Miga sua louca que cabelo enorme Opa! Pronto assim melhora um pouco Tava ali escovando o dente e ai me deparei com isso aqui Fresh Plus Gel É tipo um gel de refrescância mais refrescância Porque é Plus E automaticamente você lembra de refrescância quando você pensa em calor certo? E como ta calor pra caralho Eu me criei um desafio para usar a total refrescância do nosso Fresh Plus Gel Que consiga a gente criar uma partida do FIFA Onde eu pegaria um time bem bosta No caso eu escolhi esse Gif Sundesval Já da pra ver que o time é uma bosta só pelo nome né? Versus um time muito bom Próxima opção é colocar aqui no modo lendário Lendário que é o nível mais difícil do FIFA E a cada gol que eu tomar eu vou me refrescar um pouco com o Fresh Plus Gel Pra começar a gente vai pegar um pouco aqui E vai já começar aqui assim ó Pronto, refrescância aqui no começo só pra largar a mão de ser babaca De inventar esse desafio Bora lá que eu não vou tomar nenhum gol, vai ficar só aqui moleque Já começou o time atacando ali, minha jaga atirou, levou pra cima linda moleque Linda garoto Ó, ó a agressão Ó a agressão Ó, passou lá no cano e ninguém viu Ó, eu vou ganhar o jogo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ó, cortei pro meio, o cara nem viu Ah velho, filha da p***, tu não sabe jogar Tá começando a arder aqui o bigodinho galera Demora um pouco pro efeito Mas na hora que começa esse bagulho dói hein maleque Maleque Beleza Vamos time eu confio em vocês linda, linda moleque Não, não deixa eu chutar não, deixa eu chutar não Deixa eu chutar não Não, não, não Ah 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 Uh Vai Uh, boa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ó Lá na frente, lançamento Não dá pra fazer isso nesse jogo aqui Não tem nego que corre Tranquilo, tranquilo Não Não quero continuar Filha da p***, não sabe nem cobrar uma falta Porque você joga bola Porque você é jogador Tira Ó, ó, ó Vantagem Lei da vantagem, lei da vantagem Lei da vantagem Foi falta lá Só vamos aceitar que é melhor né Vamos aceitar só Que eu invento essas merda né Aqui ó Vamos passar embaixo desse olho aqui ó E tá tranquilo ainda ó Valeu Valeu aqui Primeiro gol tomado Tem problema Tamo bem Levou Ó, tranquilo, tranquilo Ó, 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 ó Iiii, filha da p***, o cara já tá lá Tirei, 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 tá tranquilo, tá tranquilo O cara veio ali ó, não contente com a perna Ele levantou o braço, pegou pela perna ali ó Jogou no chão Caralho, já deu com o time merda Ainda ficam roubando pros caras velho Vai se foder Boa time, fica de boa aqui que tá suave ó Ó, ó, linda Peguei do Messi, peguei do Messi Já é habilidade Já é habilidade Tocou aqui, vai passar lá no canto lá em cima ó Ó, ó o toque Ó o toque, dominou Ah, não Vai, vai, vai Ah Não, de boa, de boa, de boa Tamo conseguindo jogar bem aqui Ó, só fecha aqui Só fecha a contenção Não, 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 não Ah, o cara tá fazendo um toque bonito na área Não, não, não Tá ardendo aqui Tô sentindo que eu tô chorando Mas eu não tô triste Eu tô chorando porque sei lá Porque esse negócio faz você chorar Aceitar aqui melhor né, mais fácil A gente passa aqui ó Refresh Refrescando bastante aqui Bora lá que o jogo ainda não acabou O jogo ainda tem muito jogo pela frente Ó, passou lá no fundo, passou lá no fundo Passou lá no fundo, passou lá no fundo Passou lá no fundo Jogou na área Linda, linda Viu a bike A bike Não Saiu, saiu Soltou no meio Soltou pra cá de novo Não posso bobear aqui ó Jogou lá na frente Não velho Por que você joga bola? Por que você é jogador? Podia ser um veterinário muito bom Mas não Ele quis ser jogador Tô sentindo minha cara ardendo aqui Mas tem problema Lá na frente Lá na frente Que toque Que toque moleque Corre Vai que você vai ganhar na corrida Vai Vai Ganhou lateral menos mal Menos mal Jogou lá no fundo pra ele Isso moleque Jogou pra cá Não dá Não dá pra confiar no meu time Tipo Ai 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 Toca Linda Linda Jogou pro gol Golaço No meio velho No meio É sério assim No meio mesmo Segura a zaga aqui moleque Aqui ó Lançou pro meio Jogou pro meio Jogou pro meio Jogou pra cá Peguei Peguei Acabou Primeiro tempo de boa ai 2x0 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 2 cartões ó Olha aquele cara que babaca Aqui ó Só cerca Só cerca Não Não Linda Tirou Tirou Não Não vou nem comentar nada Agora embaixo da boca aqui Já foi os piores lugares aqui agora Pensei pelo lado Pelo menos eu to refresh eles não Um golzinho só time Um golzinho só Um golzinho de honra manê Para 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 Isso moleque Não da pra cruzar Os caras pegam o cruzamento também Olha lá ó Vai ó Cruzou Olha lá viu Falei que os caras pegam o cruzamento Não da ó Ah O cara menina canudo Canudo mano Que eu to falando canudo Se liga a batida de foto do meu time perfeito ó Na caixa moleque Decepcionado O Gerson Da pra fazer aqui ainda ó Gerson Não desiste Não desiste Ah Ah Foi quase Vai linda Lá na frente para ele correr Boa moleque Agora é a hora Agora o zagueiro corre mais que eu manê Ó passou aqui Ah Naná Naná Segurou Segurou Cortei Um tapa só Um bote Bote fraco aqui ó Bote fraco Jogou no meio para ele ó Antecipou Passou Passou Linda Pega a bola O Barcelona ganha 3 a 0 do time mais bosta do FIFA Calem a boca Vai 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 Isso moleque Isso moleque Jogou no meio lá Linda garoto Passou lá na frente Passou O toque foi bonito Isso moleque De novo para ele Não dá Não dá Isso no meio Agora bateu para o gol Golaço Boa Cortou para frente Isso moleque Agora é só a hora Brilha moleque Brilha garoto Brilha Brilha Passou primeiro Passou primeiro Passou primeiro Jogou no meio do AAAAAAAA Vai se f***er Pau no c***o Esse aí foi o vídeo Minha cara tá ardendo um pouco Estou um pouco meio que chorando Sem querer Mas pelo menos estou Fresh Plus Parece propaganda mas não é Quem quiser ver mais vídeos aí Tem mais vídeos aqui no canto Tem do lado aí Parece indicação também Entra no canal Dita Fifa Vilhena aí no YouTube também Se inscreve no canal Segue nas redes sociais lá também Eu vou lá lavar a cara Porque tá f*** Valeu aí moleca